Agora está gravando. Professor Fernandes, até agora não estou apresentando a tela, agora vou começar a apresentar a tela. Está vendo na caixa, na parte de baixo, a caixa, o retângulo com a tela, com a seta para cima, e aí fala a tela inteira. Mas só um para apresentar de cada vez. Ah, sim. Então, agora, você deve estar enxergando a minha tela aí. Estou enxergando. Então, essas são as duas etapas que eu tinha comentado. Uma coisa é apresentar a tela do computador e outra é que seja vista a imagem da pessoa que está presente. Entendi. Bom, pessoal, a aula de hoje é sobre o teorema de Pitágoras, que é um clássico da geometria. Eu quero começar por... O teorema de Pitágoras tem ido e volta? Sim, somente sim. Então, usualmente, a pessoa esquece da volta. E por isso eu quero começar falando da volta do teorema de Pitágoras. Aí, depois vamos falar com bastante mais da ida, tem bastante mais demonstração da ida que da volta. Para a volta, a gente vai sempre vai assumir que a ida já foi provada, né? Aí eu ainda não provei, mas vamos provar depois. E para provar a volta, a gente vai assumir que a ida já está demonstrada. Então, qual é a volta do teorema de Pitágoras, né? Dado um triângulo ABC. E aí, no meio lado da forma convencional. O BC chama de A minúsculo, CA. O lado CA de B minúsculo, o lado AB de C. Pode falar, Fernandes? Não, eu estou entendendo, pessoal. Entendi. É que você apertou a mãozinha. Apertei, sim. Aí tem... Não é automático. Você aperta a mão e ela não baixa a sua sininha. Tem que voltar a apertar para que baixe. E aí, isso. Aí tem que apertar de novo para baixar. Assim é que funciona. Está certo. Bom, então, voltando aqui. O lado BC chamamos de A minúsculo. O lado CA de B minúsculo. O lado AB de C minúsculo. Então, a hipótese. É que vale esta ecuação de aqui. Que a sininha quadrada igual a B sininha quadrada mais C sininha quadrada. Então, se temos isto como hipótesis, então vale que o triângulo ABC é o entangulo em A. Essa é a porta. Então, da hipótesis, como esses números são positivos, a gente inmediatamente tem que A tem que ser maior que B e A tem que ser maior que C. Então, aqui tem uma soma de números positivos. Então, não tem como A ou A ou A quadrada. Se é menor que B ou quadrada. Ou se é menor que C ou quadrada. E, consequentemente, não tem como A ser menor que B e A menor que C. Com isso, o lado A é o maior dos lados. Esse é o primeiro que sai da hipótesis dessa ecuação. Aí, sobre os lados B e C, eles, em princípio, a gente pode assumir, eles são arbitrários, a gente pode assumir que um deles vai ser maior que outro. Maior ou igual. Vamos assumir, para simplificar, que o lado B e o lado A C que é representado com a letra B minúscula é maior ou igual que o lado A B representado com a letra C minúscula. Com isso, a gente tem que que assim, que é maior que o mesinho, que é maior que C. E os ângulos, aí vem da desigualdade triangular, e a maior lado e oposto a maior ângulo. Então, se o lado A tem maior medida, o ângulo Númer Tice A tem maior medida que o ângulo Númer Tice B, e o ângulo Númer Tice B, e o ângulo Númer Tice B, que é maior ou a mesma que Númer Tice C. Então, para demonstrar isso, que o triângulo é retângulo, a gente usará a redução ao surdo, mas supor que isso não é verdade, que o ângulo no vertical não é 90 graus, isso a gente quer provar, então, a gente vai pensar que isso é verdade e vai chegar a uma contradição. Bom, para que significa que não é 90 graus? Então, o ângulo em A pode ser maior que 90, ou pode ser menor que 90, uma das duas. Então, vamos ter dois casos para estudar. Aqui, o caso A, quando o ângulo é maior que 90, o triângulo ABC vai ser o altos ângulo, tem um ângulo maior que 90. Aqui, há um detalhe da construção, eu coloquei o ponto A, de forma que ele não escapa deste quadrante. Eu tenho o lado BC e o semicírculo, que eu termino o lado BC. E aqui tenho uma mediatriz, do lado BC, ou dois pontos B e 6, e isso também é um quadrante aqui, esse quadrante está, eu coloquei o ponto A dentro desse quadrante, e isso garante que o lado B é maior que o lado C, que foi a solução que fiz aqui, como, tomé como hipótesis. Eu não podia ter escolhido este lado, mas o resultado é equivalente. E o ponto A está no interior do semicírculo, que garante que este ângulo aqui é maior que 90 graus. Então, a graça do Yojiebra é fazer construções que você consiga mexer os pontos. Bom, então, aqui temos a nossa construção do triângulo altos a ângulo, que é o primeiro caso, que a gente vai estudar. E, a partir daí, como continua a demonstração? Então, a ideia aqui é, eu sempre posso, se eu tenho um triângulo altos a ângulo, ou altura, eu posso projetar o ponto B sobre a prolongação do lado C. E aí, a gente vai assumir também que, para todo o triângulo altos a ângulo, a prolongação das alturas, ou a projeção dos vértices, no lado oposto, fica fora do triângulo. Então, o ponto B linha, por construção, eu formo aqui um ângulo reto com a prolongação do lado C. Então, eu vou ter este triângulo retângulo aqui, e também vamos ter o triângulo retângulo grande, este outro aqui. E, não por acaso, ele cai sobre o ponto B linha, que é a projeção do ponto B sobre o lado C, cai sobre o semiciclo. Mas esse é outro resultado que vai ser demonstrado depois. E agora, para continuar o processo da demonstração, a gente utiliza a ida do Teorema de Pitágoras, no triângulo pequeno, no B, B linha A, este pequeno, e no grande, B, B linha C. Então, para B, B linha A, a gente tem C quadrado, que é a hipotenusa aqui, do pequeno. É a hipotenusa do pequeno, C quadrado, é igual a H quadrado mais C quadrado. Esta B linha A, a gente chama de I. Então, essa é a ida do Teorema de Pitágoras para o triângulo pequeno, o triângulo B, B linha A. E agora tem a ida do Teorema de Pitágoras para o triângulo grande. Aqui a hipotenusa é o A, a letra A. O lado BC é representado com a letra A. O cateto aqui, o comprimento do cateto é o lado B mais C. O comprimento do cateto é B mais C. Então, esta é a fórmula da ida do Teorema de Pitágoras no triângulo B, B linha C. Aí, combinando essas duas fórmulas, fazendo a diferença, a gente elimina a H. Fazendo a diferença. A segunda ecuação menos a primeira, a gente consiga eliminar a H, porque está, é o mesmo termo dos dois lados. Notei aqui. Desaparece o H ao quadrado. E aqui desenvolve este quadrado de aqui. Desenvolvendo este quadrado. Aí, a gente elimina o H ao quadrado. Vai aparecer o quadrado primeiro. O H ao quadrado. E simplifica com este H ao quadrado. E chega a esta fórmula daqui. No próximo passo, o que vai utilizar é a hipótesis do Teorema. É que vale esta ecuação daqui. Para aprovar a volta, a gente tem como hipótese que vale esta ecuação daqui. E se vale esta ecuação daqui, H ao quadrado menos C ao quadrado, é igual ao B ao quadrado. Então, eu tenho que B ao quadrado deste lado. Vai ser igual a este lado daqui. Tem um B ao quadrado. Então, esse B ao quadrado simplifica. E aí, a gente chega a que 2 e B é igual a 0. Como vê, é um lado do triângulo que é diferente de 0. Então, a gente chega a conclusão que I tem que ser igual a 0. Mas essa é uma contradição. Porque para um triângulo em todos os ângulos, os vértices nos quais não está o ângulo em todos os ângulos, são projetados fora do triângulo. Então, como a gente chega a que I é igual a 0, a gente consiga demostrar que esse ângulo não pode ser maior que 90. Então, com isso a gente mostrou que o ângulo não pode ser maior que 90. Ele pode ser como mínimo 90, mas maior que 90 não pode ser. E aí, tem um segundo caso. Só uma coisa, professor. Pode falar aqui. A gente partiu do princípio todo que o A é o abdusângulo. No passo anterior. Desde o começo, não quis prolongar antes, perguntar antes, mas a gente já partiu do princípio que o vértice no ponto A, o professor falou várias vezes que ele é o abdusângulo. Tem dois casos. A gente quer provar que o ângulo 96A é 90. Não, tem que ser 90, ok. Mas como é que a gente garante que essa figura que está agora na tela da gente aqui, que esse ângulo A, ele é o abdusângulo? Porque tudo isso a gente partiu e fez o C, então, não sei o quê e tal. Mas como é que a gente vai garantir esse ângulo A como sendo, como hipótese, o abdusângulo? Interno. O senhor entendeu o que eu estou falando? Eu entendi. Porque assim, o senhor falou assim, vamos fazer esse triângulo, esse aqui do senhor, que o senhor chamou de A, e talvez, se o senhor conseguir voltar para mim no passo 1, estão no 2, no passo 2. Eu acho. Eu acho que... Esse aí, o senhor falou para a gente que o A era maior que 90 graus. Certo. O ângulo A não é maior que 90. O ângulo A não é maior que 90. Para qualquer ponto aqui dentro... Está dentro do semicírculo. Isso. Esse ângulo é maior que 90. Ele só vai ser 90 quando eu vou ter o ponto A sobre o... Não, essa é a nossa demonstração. Que isso. É chegar que esse ponto está lá. Isso. Mas como é que a gente parte do princípio, já que o A é maior que 90? Pela figura, professor. Está dentro do semicírculo. Não, você parte como hipótese. Eu tenho um triângulo, outros ângulos. Essa é uma hipótese. Meu triângulo é outros ângulos. Ah, tá. O senhor já partiu que... Isso. A hipótese é essa. Eu vou analisar dois casos. Tá. Eu tenho um ângulo maior que 90. O senhor construiu já um ângulo maior que 90. Tá. Tudo bom. Então, tá bom. O ângulo... Eu suponho, por assunto, que o ângulo não é 90. Então, posso considerar dois casos. Ou ele é maior que 90, ou ele é menor que 90. Tá. Tudo bom. Então, o primeiro caso, ele é maior que 90. Esse é o que eu estou analisando. Tá. Tudo bem. Muito obrigado. Certo? Então, se eu suponho que ele é maior que 90, a projeção do vértice B sobre a recta C fica fora do lado A C. Se o ângulo for maior que 90, a projeção do vértice B... Eu só não tinha entendido como é que o senhor tinha garantido que esse A é o brutus ângulo. Não, a outra parte... Já deu para hipótese. Não tem que... A gente parte da hipótese que eu estou analisando. Essa não era hipótese. Essa já era uma matéria que o senhor estava usando já na construção do senhor. Isso. Não é hipótese se A foi construída assim. Hipótese é a priori. A tese é a priori. A hipótese é a priori. Tá. Esse triângulo por construção é o brutus ângulo. É o brutus ângulo, sim. Tá. Tá bom. Hipótese é a priori. Sim, sim. 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 Professor, eu acho que... O ângulo é o brutus ângulo porque o ponto A está interno ao semicírculo. Certo. Isso. É verdade. Entendeu, Pedro? Mas isso eu garanto se eu garantir que lá é 90, né? Não. Qualquer ponto que estiver interno ao semicírculo, o ângulo A é o brutus ângulo. Mas, então, eu estou falando. Aí é que não baixam as coisas, entendeu? Não posso garantir que ele é o brutus ângulo sem garantir que é reto no círculo. Não. No interior do semicírculo ele é. Partindo que ele é retângulo. Não. Então, aí, dentro é o brutus ângulo e fora é... Não, não. Se o ponto A estiver interno ao semicírculo, o ângulo A é o brutus ângulo. Vamos... Deixa eu continuar, senão a gente que passa a tarde toda aqui na... É, é. Bom, tenho o próximo caso. E agora eu vou partir que o ângulo em A é agudo, é menor que 90. Então, se eu tenho um triângulo agudo, o triângulo ABC, o ângulo em A é menor que 90. Então, a projeção do vértice B sobre o lado AC fica no interior do lado. Essa é uma hipótese também. Para todo o triângulo agudo, a projeção de um vértice sobre o lado oposto fica no interior do lado. Essa é uma hipótese para demonstrar o teorema. Então, valendo isso, aí, aí, de novo, utiliza aí o teorema de Pitágoras em dois triângulos. A, B, linha. E C, B, linha. Vou usar aí o teorema de Pitágoras neste de aqui e aí o teorema de Pitágoras neste de aqui. Aqui eu escolhi o ponto A, como estamos em toda esta área, porque, estando em toda essa área, ele satisfaz. Primeiro que o maior lado continua sendo o lado BC, por isso esta circunferência de aqui. E, estando deste lado, o lado B vai ser maior que o lado C. Se estivesse do outro lado, seria o contrário. Bom, o procedimento de análise, o teorema do teorema de Pitágoras, para este de aqui, levo a esta equação, a ida do teorema de Pitágoras, para este de aqui, levo a esta equação. agora, o tudo isto é B, como este pedacinho, aí este chama de I, este cateto vai ser B linha, esse cateto, deixa, vou deixar aqui, B linha C, é B menos I. Então, aparece este B menos I. E aí, respeito ao procedimento, esta equação, menos esta, vai eliminar o H quadrado. E chega aqui. Eliminou o H quadrado, chega aqui. E aí, utiliza a hipótesis, que vale esta expressão daqui. Consequentemente, este termo é B quadrado, que vai simplificar com este B quadrado. E novamente, chega a mesma conclusão, que 2, B tem que ser igual a 0. Como vê, diferente de 0, então, o I tem que ser igual a 0. Então, este pedacinho, tem que ser 0. E com isso aí, você mostra que o ángulo A não pode ser menor que 90. Então, por um lado, o ángulo A não pode ser menor que 90. Por outro lado, não pode ser maior que 90. E aí, se demonstra que o ángulo A em A tem que ser 90. Esse é A. O procedimento completo. Claro, é usada a hipótesis de que, se o triângulo é altos ángulos, a projeção do vértice, dos vértices que não tem o ángulo, cai fora do triângulo. E se o triângulo é acutángulo, a projeção cai dentro. isso são resultados que são usados como hipótesis. Alguma pergunta aí relativa a isso? Não seria melhor, professor? Sim. se você isolar o... tirar tudo em função de H e depois igualar os dois termos? Sim, é o mesmo procedimento. Eu fiz a diferença, o resultado é o mesmo. A ideia é eliminar H. Exatamente. A ideia é eliminar H. Certo. bom, agora vamos tentar começar a mostrar a ida. Tem várias construções deste tipo, este que... dos livros de mostração sem palavras, que elas têm a parte boa, que são bem... bem simples. Mas tem a parte ruim, que não tem explicação nenhuma. então é bom para motivar estudante a pensar por que essa figura demonstra o Teorema de Pitágoras, a ida do Teorema de Pitágoras, aqui podem mexer os pontos e... mas se você de fato quer demonstrar para ele, fica difícil, não? Então eu fiz outra... outra construção, essa é a demonstração clássica do... que a maior parte dos professores utilizam, imagino que vocês já tenham utilizado alguma dessas demonstrações. Eu fiz a mesma construção aqui, não? Então, agora vai para a ida. Se a gente tem um triângulo ABC e por hipótese, se é a entangular em A, você usa a mesma nomenclatura ou lado oposto ou... a letra é do lado oposto, não? Lado B, C, chama como A, ou lado C, chama como B, ou lado B, chama como C. Então, se o triângulo é a entangular ou vale esta ecuação de aqui? Essa é a ida do Torema da Pitácula. Como um triângulo é a entangular em A, a soma dos outros dois ângulos tem que ser 90, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. e então, como partida, a gente faz esta construção que a gente pega um triângulo rectângulo e... construa quatro triângulos e centavos congruentes com este tipo de biometria. Ok, este... tem que demonstrar que este ângulo aqui é 90. é a soma 90. No tenho outra alternativa que este ângulo é certo. Porque aqui tem um ângulo é certo. Este ângulo é certo e por construção estes quatro triângulos são congruentes. Então, estes lados também são congruentes. Está aqui um lozango e ozango, os ângulo são 90, talvez isto de aqui dentro é um quadrado. E agora faz um análise, calcular a área de duas formas. Eu posso calcular a área de todo o quadrado grande como sendo B mais C ao quadrado. A área de todo o quadrado grande B mais C ao quadrado. Ou posso calcular a... quatro vezes as áreas dos triângulos que são idênticos e a área de um triângulo é B vezes C sobre dois. A área de um triângulo é aqui, B vezes C sobre dois. Como eu tenho quatro e adicionalmente tenho que somar a área do do quadrado no centro. Que é o quadrado. Este pedacinho de aqui. Talvez essa expressão, se você desenvolve o binômio aqui, você vai ter B quadrado mais C quadrado mais dois B C. Aqui simplificou dois com quatro. dois B C pode simplificar o dois B C e aí simplesmente encontra a fórmula da ida do teorema de Pitágoras. Talvez seja uma das demonstrações mais usadas, as mais intuitivas. Tal, uma das figuras que aparecia naquela imagem dinâmica era esta daqui. e se você pode trocar a figuras e notem que este triângulo de aqui pode ser se você irá ele pode colocar aqui embaixo. Então, e este triângulo e este triângulo de aqui eles os dois podem ser construídos de este lado aqui neste neste pedaço. E essa é a figura do ponto de vista das fórmulas. ter esta expressão B quadrado mais C quadrado mais dois B C esta expressão aqui B quadrado mais C quadrado mais dois B C aqui você tem B quadrado aqui tem C quadrado este quadrado daqui e duas vezes este lado é B e este lado é C área de um rectângulo de B C duas vezes B C é a área deste rectângulo mais C este rectângulo. Então tem B quadrado C quadrado e duas vezes B C que são estas duas figuras. Então, com esta outra figura é um pouco que eu sei por aí explicar o que aparece nesta imagem que é justamente a transição aqui eu tenho os quatro triângulos congruentes que determinam um quadrado aqui um quadrado amarelo e aqui nesta configuração tem o B quadrado mais C quadrado e aqui tem o B C área de um rectângulo B B C C duas vezes esta configuração daqui bom, essa é uma das das demonstrações da Ida tem outra demonstração que não precisa utilizar o quadrado todo basta utilizar a metade dele basta utilizar sim pode falar naquela configuração anterior aquele quadrado A D F H isso A D F H o senhor tomou os pontos C C G B E C G com quais medidas eu tentei representar são quatro triângulos congruentes então este é o lado C que tem aqui o lado C os pontos por exemplo nesse quadrado o ponto B o ponto B o senhor tomou ele como o ponto B B E G ponto B C G E para suas medidas como partida eu tenho um quadrado sim e eu divido o quadrado um lado C e o resto chama de B e aqui eu começo primeiro C e depois B C e B C e B com quais medidas a medida arbitrária a graça do Yoiebra que é dinâmico ah entendi entendi é dinâmico justamente o grande desafio é que você faz a construção dinâmica não é uma única construção eu faço aqui todas as possíveis entendi B e C mudam dinamicamente entendi o senhor já parte então que o quadrado A D F H tem o tamanho B mais C isso por hipótese essa é a hipótese inicial essa é a hipótese aqui eu vou ter esta medida que eu chamo de C e esta medida que eu chamo de B entendi é a hipótese que eu chamo de C utilizar o Yoiebra graça é conseguir fazer a construção que que seja ela não se modifique ou se modifica os pontos e ela continua o que era o que era quadrado continua sendo quadrado o que era retângulo continua sendo retângulo verdade essa é a graça por isso eu não voto números eu voto símbolos verdade verdade pode Bárdenito pode falar professor você vai ensinar a fazer essas construções ou não Bom a ideia é um pouco é assim a gente vai aprendendo um pouco na prática as aulas estão mais focadas em em falar da geometria mas também posso fazer a maior parte das construções que eu vou apresentar são feitas previamente mas vai ter alguma que outra que eu vou fazer ao vivo mas toda a aula tem uma tarefa justamente vocês vão ter que ir lá no Yoyebra e tentar reproducir alguma dessas construções e que fique dinâmica que dê para mexer e aí vocês vão ter dúvidas que vão perguntar para mim e eu vou conseguir responder então a ideia o o foco prioritario do curso está em discutir geometria mas no caminho a gente aprende também a utilizar o Yoyebra não sei se ficou claro está certo ficou claro sim mas olha só a gente vai fazer as lições e aí o senhor consegue pode mandar para o senhor para o senhor avaliar isso tem na página do curso você vai colocar lá na página do curso e aí vai chegar para mim eu vou comentar criticar eu lhe mando só o link também né ele grava como como arquivo e aí eu consigo lhe mandar só o link que aí o senhor é isso tá isso aí eu vou dar dica dá para melhorar isso dá para fazer isso a ideia é que maioritariamente se aprende mexendo você tem que apresentar um problema tem que resolver um problema que vai fazer que você aprenda só assistir não é suficiente bom aqui tem outra outra demonstração é utilizando um não dá para não precisa usar o aquele quadrado grande todo dá para usar a metade dele então se você parte aqui de um triângulo rectángulo você pode fazer aqui construir este segundo triângulo rectángulo é congruente com o primeiro aqui eu fiz como que como eu passei do primeiro para o segundo eu diria este este triângulo que 90 graus simplesmente para baixo concentra no vértice a girei em sentido horário este triângulo de cima gira em sentido concentrado em A gira 90 para baixo em sentido horário faz esta operação de giro aí eu tenho dois triângulos a operação de rotação e era um triângulo congruente com o primeiro este ângulo veio para cá este ângulo vem para cá e este ângulo que era reto vem para cá simplesmente fiz essa operação lá no joiebra tem uma função que faz rotação então você pega uma figura você fala eu quero rotar ela concentra em tal vértice tal ângulo em tal sentido e ela faz isso procura entre as operações de transformação tem a rotação e agora o próximo passo é este triângulo eu vou subir para cá em cima vou por aqui no vértice então vou fazer uma traslação este triângulo de baixo professor uma traslação para cima professor é o Nelson Nelson tudo bem como eu posso associar a construção com o texto qual é o comando a utilizar a medida que a pessoa vai mexendo os passos para evitar a construção para a traslação também aparece já o texto a indicar o o conceito para apresentar qual é o comando para associar a construção e o texto isso aqui deixa eu entrar em tal com aqui nos três pontinhos porque eu estou no modo de apresentação aqui eu vou abrir com para modificar o arquivo então está bonito para modificar o arquivo então este passo é um controle deslizante então para criar ele você tem que pode vir aqui nesta caixinha criar um controle deslizante então eu criei um controle deslizante que chama que chama passo que o passo vai ser um número aqui está criando outro está aqui do lado também deixa eu mostrar aqui não cria um controle deslizante o primeiro a primeira coisa a ser feito é criar um controle deslizante nesses três pontinhos configurações você vai falar bom ele começa em tal valor e termina em tal valor e eu quero que vai de um em um com isso eu criei um controle deslizante que vai de aumenta de um em um e aí dependendo da figura por exemplo agora eu vou esta construção aparece em todos os passos então com ela eu não coloquei nenhuma condição agora quando eu vou para o passo um não tem aqui esta construção de aqui esta construção de aqui configurações configurações avançado essa construção aparece se o passo for maior que cero tem uma condição para ele aparecer então este ponto C linha também aparece se o passo for maior que cero não tem o ponto C não tem condição nenhuma agora o ponto C linha depende do valor que tenha este controle deslizante a ideia da construção para poder apresentar e que as coisas forem aparecendo pouco a pouco a ideia é essa não sei se consegui explicar nisso fazer uma introdução agora se eu vou para o passo dois que eu desloquei este ponto há duas linhas o botão direito do mouse configurações avançado ele só aparece se o passo for maior que um a mesma coisa para o triângulo para o ângulo então tem que ir colocando cada um dos elementos em função do passo e os textos também este texto dois aparece quando o passo é dois ou três este texto um aparece quando o passo é um ou dois este aparece quando o passo é menos que três certo? então a ideia de apresentar as coisas passo a passo é que as suas figuras dependem de determinados controles deslizantes é um dos caminhos certo? então vamos voltar na teoria entre vou fechar este de aqui e vou voltar lá no modo de apresentação bom aqui eu mostrei este de aqui não vou usar eu podia pedir para apagar mas terminei deixando então tudo que vai ser relevante é esta figura de aqui que agora vou completar aqui então eu tenho simplesmente eu tenho dois triângulos congruentes este triângulo que é congruente com este de aqui e esse é o ponto de partida eu tenho dois triângulos congruentes como os triângulos são centângulos que a soma de estes dois ângulos é 90 e como aqui é reto então este ângulo de aqui vai ter que ser 90 também então eu estou construindo aqui um pedacinho de um quadrado este ângulo aqui vai ser reto isso vai aparecer na demonstração por construção este triângulo é congruente com este utiliza esse símbolo para mostrar que são congruentes bom este é congruente com este que por sua vez é congruente com este e as áreas aqui representam entre conchetes a área do triângulo as áreas dos dois também são iguais como tinha comentado como estes dois somam 90 e este e este somam 90 aqui é um ângulo raso este ângulo tem que ser 90 é o que aparece aqui no próximo passo aqui a gente completa aqui tem um trapecio por que a gente tem um trapecio porque este lado é paralelo com este por isso é um trapecio e é um trapecio rectângulo tem dois ângulos gestos além de ser um trapecio é um trapecio rectângulo a figura relevante aqui agora é esta de aqui então o que a gente vai fazer agora é calcular de duas formas diferentes a área de este trapecio calcular a área de este trapecio de duas formas diferentes uma das formas é utilizando a fórmula do trapecio qual é a fórmula da área de um trapecio a área do trapecio é a semisoma das bases aqui eu tenho base e c e aqui base e b então semisoma das bases vezes altura e altura e altura e de a a a duas linhas que b mais c então eu tenho altura semisoma das bases então eu estou calculando a área do trapecio de um por um caminho se você desenvolve aqui se você desenvolve aqui esse produto chega a esta expressão de aqui esse é um caminho para que curar a área do trapecio agora o segundo caminho é considerando a soma das áreas das partes então eu tenho a soma das áreas que são esses dois triângulos mais a área do trapecio então a área do triângulo a b c é esta daqui b b c c sobre 2 e tem dois deles por isso multiplica por dois e a área deste triângulo de aqui é ao quadrado sobre 2 este termo daqui então fazendo esta soma chega ao mesmo resultado com isso agora vai igualar esta expressão com esta outra expressão de aqui igualando essas duas expressões não tem o denominador desaparece tem o 2 b c 2 b c e se encontra que b quadrado mas esse quadrado é igual ao quadrado então o caminho aqui nota que esta figura é quase a metade do quadrado anterior da demonstração anterior da ida do teorema de Pitágoras bom essa é a segunda demonstração tem outra que que é muito muito clássica quando se fala das relações métricas dos triângulos retângulos é outro caminho para demonstrar a ida do teorema de Pitágoras aqui a ideia de utilizar semelhança de triângulos para demonstrar o teorema de Pitágoras eu tenho por hipótesis eu tenho um triângulo rectângulo o triângulo a b c é rectângulo aí eu baixo uma altura a d é altura relativa ao lado b c e e esse pedacinho chama de H então eu tenho que ver que é beta mais gamma é a 90 aqui tem ângulo recto e aí ente clara se este é beta aqui vai ser 90 menos beta como aqui é recto aqui tem que ser beta também e de forma análoga aqui é gamma aqui tem que ser 90 menos gamma e e aqui como aqui é recto tem que ser gamma então em resumo tem três triângulos três pares de triângulos congruentes tem o grande a b c e desculpe aqui é semelhantes não tenho símbolos semelhantes tem três pares de triângulos semelhantes o triângulo a b c com o triângulo d b a e d b a este de aqui o triângulo a b c com o triângulo d a c e o grande com os dois pequenos e depois os dois pequenos este de aqui tem três três pares de triângulos semelhantes por ângulo ángulo a gente pode mostrar pelo criterio ángulo ángulo e a partir da semelhança dos triângulos a gente pode escrever a proporcionalidade dos lados então para esta primeira semelhança eu tenho esta proporcionalidade de lados para a segunda semelhança tenho esta proporcionalidade de lados para a terceira semelhança tenho esta proporcionalidade de lados que se falar que aqui esta projeção eu chamo de M esta projeção chamo de N e as outras definições são da forma tradicional claramente o lado assim é M mais N esta de aqui e a soma de beta mais gamma é 90 bom esse é o ponto de partida você tem um triângulo rectângulo que constrói uma altura e chega a três triângulos três pares de triângulos semelhantes e como como se demonstra o teorema as relações métricas e o teorema de Pitágoras a ida do teorema de Pitágoras bom utilizando a equação três sai aquela relação métrica que a altura altura quadrada é o produto dos catetos não tem a partir de aqui a partir de 3 ah não altura quadrada é o produto das projeções do 26 altura quadrada é o produto M por N sai a partir desta semelhança que tem esta equação de proporcionalidade de lados ou também altura e a média biométrica das projeções altura é a média biométrica das projeções utilizando os catetos agora de 1 a hipotenusa vezes altura é igual ao produto dos catetos aqui utilizou a equação 1 e a veces h e o produto dos catetos v v c c a veces h e o produto dos catetos este pedaço de equação sai que é outra das relações métricas agora o cateto quadrado são iguais a hipotenusa a veces a projeção então esta primeira sai de 1 e c quadrado é a hipotenusa a veces a projeção sai de esta equação e b quadrado é igual a hipotenusa a veces a projeção sai deste pedacinho daqui se você soma b quadrado mais c quadrado coloca a em evidência fica m mais n mais m mais n igual a então aqui tem o teorema de Pitágoras demonstrado a ida do teorema de Pitágoras demonstrada a partir de semelhança de triângulos outra das formulinhas agora isto já está fora do contexto do teorema de Pitágoras mais outro resultado importante relativo a triângulos estangulos é que a a mediana relativa ao vértice que tem um ângulo gesto esta de aqui é igual a metade da hipotenusa então AM esse é outro resultado que vamos a probar AM é BC sobre 2 ou A asilho sobre 2 e bom e qualquer ponto para ter um triângulo gestângulo ponto A vai estar sempre sobre uma circunferência mas esse é outro resultado extra que já eu tinha adicionado aí mais não é relevante bom esta é outra das demonstrações aí vou mostrar primeiro a figurinha motivacional de provas em palavras então tenho triângulo aqui triângulo gestângulo aqui neste vértice neste pontinho a ideia novamente de utilizar o Yojebra é que a gente consegue que os pontos não são estáticos você pode mexer pode brincar um pouco com os pontos então a ideia é provar que você construindo quadrados sobre os catetos e sobre a hipotenusa você pode desconstruir o o quadrado sobre os catetos do maior lado de tal forma que você eleva esse esse pedaço de quadrilátero você vai elevar pode construir sobre a hipotenusa este de aqui pode colocar aqui embaixo este de aqui pode colocar aqui este este de aqui pode vir pra cá e este vem pra cá e com isso aprova aí os teoremos de pitados a figura é muito fácil de mexer de utilizar mas a gente fica sem saber o porquê então pra tentar entender o porquê eu fiz a coisa um pouco mais tediosa que é de fato a demonstração e vamos ter que cruzar duas etapas primeiro é é é é um lema pra conseguir fazer a demonstração a gente parte de um quadrado ABCD e é é o ponto de intersecção das diagonais que não está indicado aqui esse ponto é o centro do quadrado o ponto de intersecção das diagonais AC e IBD e aqui tem um ponto arbitrário um ponto arbitrário sobre o lado AB então você traça um segmento passando por E e que vai contar o lado CD em um ponto que chama de Y então o que você quer provar aqui é que F F E tem a mesma medida que Y o que queremos probar este lema é que este segmento tem a mesma medida que este outro aqui ou aqui eu traçei uma diagonal aí este sábado quadrado é um paralogramos então a e este ponto E ou encontro das diagonais é um ponto médio então ou AE tem a mesma medida que S como é um quadrado CD paralelo com AB então aqui eu tenho este ângulo e este ângulo são alternos entre paralelas internos e internos então eles são congruentes e aqui estes dois são opostos pelo vértice então eu tenho os criterios de semejança ángulo ángulo que este triângulo e este triângulo de aqui são semelhantes bom e tenho mais porque eu posso falar que alentas e semelhança que são congruentes que porque eu tenho aqui o criterio seria ángulo lado lado ángulo ángulo lado ángulo que este triângulo de aqui vai ser congruente com este triângulo de aqui e com isso a gente demostra que este lado é tem a mesma medida que este de aqui isso que a gente queria demonstrar este lado tem a mesma medida que este de aqui e também se demostra que este pedazo tem a mesma medida que este pedazo de aqui bom isso é um lema para a construção que vai aparecer agora que é a chamada demonstração do perigado então novamente a gente parte de um triângulo retângulo em A e a gente tem que provar que vale esta equação de aqui o aqui o o o o o texto mais comprido eu vou tentar a gente marca este ponto e outra que é o ponto do encontro das diagonais do o aqui por a gente supõe que este lado a construção de dinâmica eu fiz de tal forma que este é sempre maior que este de aqui em todos os casos até o ângulo o jeito aqui porque vou fazer a decomposição este quadrado de cima este destino este destino vai ser decomposto mas essa situação é simétrica então se emperda de generalidade pode ser asumido que é maior que haver então este ponto o ponto o encontro das diagonais no quadrado de cima o o que a gente vai a gente acabou de mostrar no lema que este segmento l e o o o o o tenga mesma medida que o 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 que falta aprobar que o jota e jota l tengan mesma medida que que ya estou colocando da mesma cor mas porque como se prova que que este de fato o que vou mostrar entre este entre o jota e jota m o o o o o o o es ver estos dos triángulos este triángulo de aquí y este triángulo de aquí estos dos ángulos son 45 porque son 45 porque son as diagonales de un cuadrado as diagonales de un cuadrado determinan con los lados ángulos de 45 o este de aquí tengan un cuadrado tengan la misma medida que este de aquí yo tengo este ángulo tengo este lado y como que mostro que estos dos ángulos son congruentes podo falar João pelo lema não dá para mostrar que pelo lema que a gente tem os segmentos verdinhos OJ e MJ são congruentes os segmentos o AJFE é isósceles e o que o João falou agora para nós também ali que o FMJ é o mesmo triângulo que o LCJ não é isso João não é professor sim isso aí isso aí isso aí AJO AJO é que eles têm lagos mutuamente perpendiculares é é é assim o e de aqui para cá pode ser feita uma rotação é que a diagonal de um quadrado a diagonal de um quadrado se interceptan formando um ángulo certo porque se apropiado de um lozango a diagonal de um lozango se interceptan formando um ángulo certo então este ángulo de aqui é certo por outro lado este ángulo este ángulo de aqui também é certo porque esse ángulo é certo porque este ángulo para alterar este ponto eu trai uma perpendicular ao lado BC pasando por este ponto L por construção eu trai esta perpendicular então este lado de aqui é construído também é por construção este lado construído como paralelo ao ACBC eu quis ir muito rápido para chegar neste este ponto L a ver o ponto K qual era ah eu não fiz dinâmico aqui o eu tinha que pegar não é o ponto K está determinado pelo centro do esse ponto Fins ponto K está determinado pelo centro do quadrado esta construção é feita como sendo paralelo ao lado BC e como aqui é uma perpendicular este ángulo é congruente com este então este é paralelo com este esse ângulo de 90 então eu tenho que este ángulo aqui de 90 e este ángulo é ou este daqui é 90 então para analizar estes dois dois ángulos eles são formados por lados respectivamente perpendiculares então este é perpendicular com este e este é perpendicular com este por isso que esses dois ângulos são congruentes aí no próximo passo utiliza o critério de congruência ângulo lado ângulo tá vendo pode falar tá mas tudo isso aí não pode partir também já que ali aquele ângulo J AJF é retângulo porque ele é parte de um triângulo isósceles e retângulo porque tem dois de 45 ele é diagonal então aquele aquele ângulo AJF ele é retângulo AJF isso ele é retângulo porque é dois diagonais isso é certo e aí o que 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 marcou ali de de laranjadim né no no vértice J tem que ser igual do tem que ser o mesmo abertura AJO com F JM certo né isso sem precisar dessa sem precisar desse ponto K esse ponto K que o senhor fez como projeção aí ele não tá sendo lá muito não é para para é que esse ponto acaba vai ser importante depois e foi é é que primeiro eu termino Jota como entre seis sandras diagonais ou Jota E CF interseção com A E vou mais trabalhar então é Ponyota vou trazar uma perpendicular ABC Ponyota traz uma perpendicular ABC e marco pontos K e L e este M também adicionalmente Ponyota trazar uma perpendicular a LM por construção este ângulo foi este ângulo de aqui está muito pequeno e é porque eu encontrei O e N trazando essa perpendicular é professor sem aquele trechinho AO é igual a FM que é igual a GN que é igual a CH isso veja veja se se isso se chega depois de provar a congruência desses dois triângulos primeiro tem que provar que esses dois triângulos são congruentes e aí vai chegar a essa conclusão isso esses dois esses dois pedacinhos aí ó A e FM são congruentes isso né o lado é 45 esse ângulo é 45 lado o ângulo lado lado o ângulo é igual de cima 45 e será ainda provoca que este ângulo é congruente con este consecuentemente este triângulo é congruente con este e iso fai que este pedazo é congruente con este é congruente con este verdade e e como 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 este pedaço é uma parte do lado do quadrado então este vai ser congruente com este com este com este e aí tem essas igualdades de segmentos ângulos e lá então essa é a primeira parte da construção então a segunda parte da construção é uma vez que a gente provoque estes três que estes quatro são congruentes e que estes quatro são congruentes então o que aparece na demonstração são estes trapecios que aparecem naquela figura são este trapecio este outro trapecio desculpe não são trapecios são são polígonos são polígonos inscritíveis não são trapecios aqui tem um polígono inscritíveis com este ângulo de 90 e este ângulo aqui de 90 a soma dos ângulos opostos de 180 é um polígono um quadrilátero inscritível e e e este quadrilátero que o caliente vai vai trazer para baixo e assim tem este outro quadrilátero este outro quadrilátero este quadrilátero aqui e estas líneas em vermelho separam em um par de triângulos então claramente eu tenho que este triângulo de aqui é congruente com este triângulo de aqui que é congruente com este triângulo de aqui que é congruente com este triângulo de aqui e análogamente estes triângulos O E L L N C N M Y M O F e O A L também são congruentes então tenho quatro triângulos congruentes aqui e quatro triângulos congruentes aqui ok agora primeiro que você divide primeiro você divide este quadrado de cima agora tem que fazer a divisão aqui embaixo que é algo que está faltando como eu faço a divisão aqui embaixo a ideia da da divisão de baixo é como este lado é igual a este você começa marcando os pontos médios ou este P é ponto médio de BC ou Q é ponto médio de CD ou R é ponto médio de ou S é ponto médio de EB então por construção estes quatro são pontos médios essa é a primeira coisa aí depois se pensar neste BCN ou esta linha de aqui foi construída como sendo paralela com esta e esta de aqui tem a mesma medida que esta de aqui e então este segmento tem a mesma medida que BP ou N tem a mesma medida que o PC aqui eu vou ter um paralogramo ou o que é feito é eu teria que ou foi perdi um pouco aqui o o o filo da man e para trazar a aqui e Pompei e Pompei e por trazas erretas paralelas a ave então e Pompei e outras objetos paralelas aqui ave a este cateto todo este segmento de aqui é paralelo con este e porque e e s agora tem que ser paralelo a c então a c é paralelo com t que e também é paralelo com s fé essa é a ideia da construção e aí vai ser demonstrado que de fato aqui você tem ângulos rentos estes ângulos são de 90 e que você pode deslocar este cuadrilatro de aqui f o j m vai você pode colocar aqui embaixo este cuadrilatro vai ser congruente con este de aqui este cuadrilatro de aqui você vai poder trazer para cá e assim por diante este de aqui este cuadrilatro vem pra cá e este de aqui vem pra cá aqui novamente vai ter os segmentos vermelhos vão aparecer estes segmentos vermelhos que vai mostrar que este segmento tem a mesma medida que este ángulo é congruente con este este ángulo é congruente con este tem toda descrição detallada está você encontra no texto e essa é bem rápido estou indo bem rápido aqui essa é a demonstração do teorema de Pitágoras pelo procedimento do Perigal o bom essa é a demonstração seguindo o lema do Perigal tem outra demonstração são de xagre 23 esta é muito bonita demonstração de aire sobre a ida do teorema pitágoras e a partir de dois cuadrados o ponto de partida é um quadrado lado bem e um quadrado do lado c e então o que foi então é que você vai construir e você quer trocar a ordem aí tem lado b e lado c eu quero construir aqui uma medida c aqui eu tenho b mais c eu quero ter c mais b então eu vou trocar a ordem agora este ap eu coloco esse ponto p de tal forma que ap é igual a c e que p é igual a b é o a ideia de colocar esse ponto p de tal forma que troca a ordem então tem a b mais c eu quero ter c mais b então essa é a filosofia que eleva colocar esse ponto p como aqui tem os triângulos rectângulos porque são quadrados e aqui tem novamente essa igualdade este ângulo vai ser congruente com este este ângulo vai ser congruente com este este ângulo aqui é esto certo ou então você pode construir que um quadrado este este já era congruente com este então você pode construir um quadrado que com com lado A no passo anterior a gente tem este pedaço e você pode construir um quadrado com lado A aí o que se demostra que este triângulo de aqui pode ser girado para chegar aqui e este triângulo de aqui pode ser girado para chegar aqui eu coloquei de forma dinâmica a partir do passo anterior você pode girar os ângulos para construir este triângulo de cima então essa é a a ideia da da demonstração de e por que você tinha a área inicial qual era a área inicial bem quadrado mais quadrado e qual é a área final a área final você está mostrando que 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 essa área que existia que aí você tem que ignorar este pedaço e este pedaço a área que existia no final pode ser transformada só em um quadrado de lado A então a área final vai ser ao quadrado talvez seja a demonstração de de do do teorema de Pitágora que é muito bonita gente eu tinha um monte de coisinhas aqui mas vou pular um pouco tem a parte da que é mais de teoria dos números das trincas pitagóricas que permite encontrar permite encontrar os números inteiros ou mais específicamente os números naturais que satisfazem a equação pitagórica então está aplicado aí nas notas todo procedimento como se demonstra a fórmula que aparecem aqui em caixinhas que permitem encontrar esta é uma delas partindo de dois números naturais ímpares e com um maior que ve e primos entre si você consegue construir utilizando estas fórmulas um trio pitagórico ou uma trinca pitagórica esta é uma das fórmulas está todo explicado o processo de dedução das fórmulas acima e com uma mudança de variáveis você pode falar até eu encontra a outra outra das fórmulas para encontrar trinca pitagórica agora a partir dos números naturais saib esse pdf está disponível lá na página do ebook está lá na página do site está na demonstração detalhada esse é o capítulo sobre capítulo 4 sobre trinca pitagórica mas não no geogérico não naquela construção não nesse não é aqui Tadeu foi ele postou lá no enunciado no mudo no mudo tem um ebook no ebook tem isso aí isso deixa eu mostrar aqui estamos aqui nesta aula 1 então este link daqui é o ebook por favor aqui para mim como põe para mim esse link você não está na página você não está aqui tem que entrar na página do curso tudo está na página do curso que não muda a luz para extensão foi aquilo que eu falei inicialmente para você eu achei que era o mas de todas formas posso pôr no chat também faz favor é é que aqui peraí tenho que pegar de outro lugar porque aqui está como para ter o link está aqui também eu coloquei aí no link no ok obrigado obrigado ok obrigado então voltando no já fechado outra vez então tem as fórmulas de como encontrar as trincas pitagóricas como está ficando há pouco tempo meia hora queria vou acelerar um pouco o legado do o teorema pitagora sempre se apresenta com quadrados você tem um triângulo aí você tem um triângulo retângulo e você faz construções de quadrados sobre os catetos e sobre a hipotenusa mas aqui é ilustro aqui com números que se você faz construções de triângulos equiláteros sobre os catetos a soma dessas duas áreas que são os números que aparecem é igual a área sobre a hipotenusa então não precisa ser quadrado pode ser um triângulo construir triângulos equiláteros também vale o teorema de Pitágoras no sentido a soma das áreas sobre os catetos é igual a área sobre a hipotenusa então é é anunciado como diretamente como área o motivo bem simples a área do triângulo equilátero é base vezes altura e aí e aí essa altura depende da base tem este coeficiente raiz de 3 sobre 4 altura do triângulo equilátero é raiz de 3 sobre 4 a base quadrada então tem um coeficiente mas quando você faz a soma desta área mais esta área esse coeficiente é o mesmo porque você tem a mesma construção triângulo equilátero triângulo equilátero triângulo equilátero então este coeficiente repete aqui repete aqui repete aqui e você pode simplificar então você pode apresentar o teorema de Pitágoras a saída como a não necessariamente comparado pode apresentar com triângulos essa é outra e aí pode pode ir pode ir além não precisa ser triângulos equiláteros pode ser triângulos congruentes então aqui eu fiz eu fiz este triângulo de baixo e não 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 congruentes é semelhante eu fiz este triângulo de baixo e o triângulo em amarelo é semelhante com o triângulo em vermelho e o triângulo em coro é semelhante com este de aqui então eu estes pontos quando aparece pretinho o ponto de fixo quando aparece em vermelho o ponto você dá pra mexer eu tenho eu posso movimentar livremente este ponto e aqui eu fiz de tal forma que este triângulo seja semelhante com este de aqui de fato faço uma operação de homotestia que é outra das funções que aparece lá e também faço com que este triângulo seja semelhante com este e com isso eu consigo que a soma das áreas destes dois também seja esta não preciso ter triângulos equiláteros basta construir triângulos semelhantes construir sobre os catetos triângulos semelhantes a construção que foi feita sobre a hipotenusa e aí se demonstra também a validade do teorema de Pitágoras com essa construção que não é quadrado não é triângulo equilátero são triângulos semelhantes Sim, pode falar Vale também a figura que está sobre a hipotenusa não necessariamente é válido para um polígono qualquer? Tem que ser semelhante para um polígono vale sim para qualquer polígono não precisa ser polígono eu já cheguei nesse ponto se você tiver o que foi demonstrado é que qualquer figura que você tiver aqui sobre a hipotenusa de qualquer forma uma forma arbitraria com curva picos se você construir uma figura semelhante sobre os catetos a figura que está sobre a hipotenusa também vale isso esse é o resultado mais mais amplo professor Juan sim me parece que eu vi uma demonstração uma vez que se a gente aumentar o número de lados da figura do polígono se tiver se não me engano com 10 lados ele começa a invadir a área do outro sim sim eu tenho aqui eu fiz a construção aqui aqui justamente como você falou eu fiz aqui com contigo com quadrados com triângulos com triângulos equiláteros aqui são polígonos regulares com quadrados em determinados momentos se aumenta muito o número de lados um invade mas continua valendo que a área deste polígono mais a área deste polígono igual a área do de baixo sim o que eu não o que eu pensei agora aqui uma coisa olha só e se uma dessas linhas for em curvas mas a garantia é semelhança mesmo é válido é válido isso se você tem uma esse é o resultado mais porque o polígono tinha visto já mas com qualquer uma agora eu pensei agora na linha curva se você tiver qualquer figura aqui embaixo e você faz uma uma semelhança que construiu uma figura semelhante aqui e agora figura semelhante ou se constrói sobre os catetos figuras semelhantes a que você tem a hipotenusa vai valer que asoma das áreas esse é o resultado mais amplo aqui eu tinha justamente eu fiz aqui por exemplo é um polígono que não é não é regular aqui eu posso mexer aqui em qualquer nem precisa ser converso a soma destas dois é a soma das áreas destas duas é igual a esta porque a construção foi feita de tal forma que esta figura é semelhante com esta e esta figura é semelhante com esta se você faz a construção dessa forma a soma de estas duas áreas é esta área de baixo aí é um polígono que não é regular é um polígono arbitrário é só semelhante este é semelhante com este e esta semelhante vale vale sendo triângulo retângulo retângulo vale é o teorema de Pitágoras na ida do teorema de Pitágoras e aqui eu fico seriam bandeirinhas pitagóricas então aqui é composição porque vale para os quadrados vale para os quadrados o Pitágoras considerando os quadrados e também vale aqui os que estão em branco são triângulos equiláteros também vale para os triângulos equiláteros então fazendo a diferença vale também para só este pedaço destacado esta área mas esta área é igual a esta área então aqui é uma você faz duas uma diferença vale considerando os quadrados e vale considerando os triângulos equiláteros então vale considerando a diferença que seriam as bandeirinhas essa é outra forma de apresentar o teorema da Pitágoras e aqui pode ter formas curvas que justamente que eu cortei como cada palavra do Ibuki as ollivas vale para os triângulos tem um pedaço dos triângulos equiláteros sobre os catetos e apotenusa e aqui esta forma é um arco de circunferência centrado em C e aqui é um arco de circunferência centrado em A a forma toda que é chamada de oliva então a soma dessa área em vermelho mais a soma desta área daqui é igual a esta área daqui então pode apresentar o teorema de Pitágoras não só com quadrados tem um número gigantesco de formas de apresentar o o teorema de Pitágoras bom aí tem a generalização de papos acho que vou parar aqui é outra que é interessante porque esse fato da soma das áreas e você tinha eu falava de quaraus mas aqui a ideia é que você tem paralelogramos você tem um triângulo que pode ser não precisa ser gesto aqui você elimina a hipótesis o triângulo ABC é qualquer um não precisa ser retângulo não precisa ser acutângulo então o triângulo é qualquer um o primeiro que você faz é construir paralelogramos esta figura é um paralelogramos este lado paralelo e igual medida com este este lado é paralelo e igual medida com este e assim por diante este com este e este com este você construiu dois paralelogramos a partir de dois lados do triângulo o que vai ser provado que a soma das áreas de esses dois paralelogramos é outro paralelogramos que pode ser construído sobre o lado BC a soma das áreas de esses dois paralelogramos é a área de outro paralelogramos que pode ser construído aqui embaixo esse é o teorema de papos então aí começa estendendo estes lados marcando este ponto de intersecção e a partir deste ponto de intersecção traça uma reta passando por aí marca este ponto N aqui por construção você pega esta medida e faz a construção dela aqui embaixo por construção você traslada esta medida daqui traslada para baixo e agora estas duas E e S por construção são paralelas com esta daqui por construção marca também estes pontos H e I e este vai ser o paralelogramos que é a soma das áreas deste e deste este é o paralelogramos que vai ser a soma das áreas desses dois e agora aqui segue a demonstração ou aqui agora não estou lembrando direitos detalhes ou a gente vai mostrar que este ângulo é congruente com este todo é equivalente para a gente fala de um cateto vai ser a mesma coisa para outro cateto este ângulo vai ser congruente com este ou este ângulo dbj ângulo d dbj este ângulo de aqui é congruente com e a m estes dois são congruentes por que eles são congruentes porque este é um paralelogramos então este é paralelo com este por construção é um paralelogramos e esta figura de aqui esta foi construída como sendo paralela com esta então esses dois ângulos estão entre estas respectivamente paralelas e só faz que esses dois ângulos são congruentes adicionalmente como esta é paralela com esta e esta linha é paralela com esta aqui eu também tenho um paralelogramos então isso faz com que jb ou jb seja paralelo com o am então esta medida de aqui é a mesma que esta de aqui porque esta figura é um paralelogramos eu fiz a construção este de aqui é paralelo com este então isso por hipótese e adicionalmente esta foi construída como sendo paralela com esta então aí este vai ter que é jb tem a mesma medida que ma e análogamente do outro cateto e aí o que o que se mostra que este triângulo é congruente com este de aqui tem a mesma área porque este lado é criterio lado ángulo lado eles são congruentes este lado é congruente com este este lado é congruente com este este triângulo de aqui é congruente com este e eles têm a mesma área esta área de aqui é igual a esta área de aqui análogamente esta área em pontinhos é igual a esta área em pontinhos então a área do quadrilátero A, B D, E A, B D, E é a mesma que a área do quadrilátero A, B J, M porque esas duas áreas son porque si este congruente con este e estos dois este pedazo é comum pros dois quadriláteros este pedacinho aqui pequeno também é comum pros dois quadriláteros este ponto que eu marquei é comum pros dois esta área aqui é comum pros dois quadriláteros então vai valer a igualdade de áreas de esses dois quadriláteros e aqui deste lado é a área deste quadrilátero que está mais fácil visualizar a área deste quadrilátero é a mesma que a área deste outro quadrilátero como este triângulo tem a mesma área que este então todo quadrilátero tem a mesma área que este quadrilátero aqui que esse paralelogramo e aí finalmente o que se mostra que esta área é a mesma que esta daqui por que porque estas duas estas son paralelas este segmento tem a mesma medida que este então a base é a mesma e altura é a mesma este quadrilátero tem a mesma altura que esse paralelogramo tem a mesma altura que este de aqui altura é a mesma a base é a mesma então esta área eu também AM e esta de baixo análogamente a toda esta área vai ser esta área daqui então esse resultado vale para qualquer construção com qualquer paralelogramo sobre qualquer triângulo ABC o teorema é mais amplo que o teorema de Pitágoras agora no caso particular que você tiver um triângulo um ângulo reto aqui em a é um corolário aqui está a figurinha feita bem dinâmica mas que a gente aprende pouco que mostra que a área esta área pode ser deslacada para cá e depois para baixo para você poder aí tem as áreas e você pode deslocar agora para baixo e demonstrando através da do teorema de Pitágoras e bom eu fiz aqui um um pouco contando histórias explicando os porquês e em essência é é o mesmo só tem que provar que se o ângulo é esto este ângulo também vai ser esto e aqui vocês podem depois não sei porquê não quero ir agora mostrar que de fato a gente já sabia que esta área é igual a esta que é igual a esta pelo teorema de Papos e que esta área é igual a toda esta que vai ser de baixo também pelo teorema de Papos o único que tem que provar extra aqui é que este triângulo o m a y vai ser semelante como a b n e e como aqui é um ângulo rento aqui também vai ser rento esse ângulo vai ser rento e aqui a gente vai ter de fato quadrado então tem a demonstração com mais detalhes está escrito aí depois podem analisar com calma bom eu fui bastante rápido em várias coisas cada uma delas requer um tempo para entender para valer a história então vou abrir aí a palavra para vocês perguntas comentários pode falar não a a primeira demonstração que que você fez foi a volta isso nessa demonstração a gente usava a ida isso existe será que existe eu não sei se você tem conhecimento de uma demonstração que não use a ida porque não não que não seja válido mas se eu fosse dar uma aula mais formal eu então teria que demonstrar a ida para depois a volta usando a ida será que existe alguma outra maneira sem usar a ida eu não conheço talvez existe mas eu não conheço pode ser que existe não é que existe é questão questão de pesquisar um pouquinho eu fiquei interessado nisso porque a volta precisou precisou da ida a volta usa a ida usualmente isso acontece em outros teoremas também para provar a volta você utiliza a ida não é só no pitagoras mas pode existir sim com o pitagoras que existe há muito tempo deve existir de tudo não que invalide a demonstração é só uma curiosidade mesmo certo eu não conheço não sei se deve existir se você encontrar me avisa ok alguma outra comentária bom gente então eu vou parar daqui de professor sim tem como a gente baixar um manual do GeoGebra sim eu tenho o link deixa eu mostrar tem um manual deixa eu ver onde eu coloquei está em algum lugar por aqui na aqui nesta referência e orientações iniciales ah entendi está em algum lugar por aqui está aqui apostila de comandos no GeoGebra ah entendi entendi apostila de comandos no GeoGebra tem é está é esta apostila está muito boa pois eu sei que as coisas básicas tem tudo tem também detalhadinho aqui como usa cada muito bom cada coisa era muito bom está na a primeira aqui referências e orientações iniciais alguma outra pergunta não pessoal então tem o exercício de hoje a tarea o desafio a tarefa estamos aqui na terceira ou na primeira aula se você for tem vários links mas no exercício é o último link aqui desafio 01 então se você clica lá vai pedir para já eu entrei uma vez vocês podem e vai ter aqui o desafio então a ideia é você fazer alguma coisa no no yo ebra entregar o desafio vem aberto tem problemas propostos e aqui tem dois links dois pdfs a ideia é que você escolha algum problema algum teorema está nesses dois e faça alguma construção no ebra e aí você posta aqui embaixo coloca o link faz no ebra coloca o link e pede finalizar tentativa enviar tem que confirmar duas vezes que quer enviar e aí faz o esse seria o exercício porque de fato se aprende não é mexendo no ebra então uma vez que você mexe você vai perguntar como que faço isso como que faço aquilo então quem sabe pouco pode fazer uma construção mais simples quem sabe mais faça uma construção mais elaborada outra ideia é tem esse artigo da revista CQD que ele tem bastante coisa sobre o trema tem um monte de figurinhas aqui que daria para replicar ele tem as figuras mas não são não são interactivas o nosso desafio é fazer essa figura e que dê para mexer os pontos que fiquem interactivas não tem este pedaço aqui tem um monte de figuras são um monte de demonstrações com figuras diferentes em todas elas vale que asoma as áreas construídas sobre os catetos igual a áreas sobre a hipotenusa então se você quiser tentar alguma delas também é um bom exercício está eu deixei o link lá dentro da tarefa talvez essa é a tarefa ou exercício da da aula de hoje a ideia é sempre que você tenha algo para você tem que mexer tem que construir algo o importante é enviar alguma coisa não é tanto se ficar melhor ainda mas mostrando que você fez alguma coisa já está de bom tamanho para mim a ideia é mexer não é o erro bom então estamos acabando de gravar que já estamos quase no limite que